e vai o deixar assim a tela que é melhor tudo dá para ver todo mundo 1 2 3 e lá vai E aí galera a beleza de nada com vocês com mais um vídeo hoje é dia de experimentos hoje é dia eu uso teste bom seguinte sabe que sempre eu tô buscando aí as paradas mais legais do mundo em relação à velocidade eu trouxe o carro mais rápido do mundo suposto mais rápido do mundo protótipo mais rápido do mundo já trouxe aqui o jato acho que esqueceu nome é blackbird que era o mais rápido do mundo e eu descobri esse aqui ó que é um jato foguete né engraçado galera aqui ó ele tem uma roda aqui na frente e ele tem ele não tem atrás ó porque sabe nesse avião tá aqui do lado dele para esse jato é voar ele ele primeiramente ele é transportado por esse avião então ele é grudado aqui nessa área que vocês estão vendo o mod não dá dá para fazer isso mas tem a entrada aqui ó para sair a rabetinha dele e esse jato é ele não sai do chão normal assim do chão ele é transportado por esse avião aí ele é o jato mais rápido do planeta do mundo é um jato foguete da força aérea americana parece que foi construído ali para bater de frente com a união soviética naquela época lá da guerra fria os caras a mandou para luar eu vou também vou mandar criei um foguete eu também vou criar os caras estavam desse jeito aí naquela época o seguinte que nós vamos fazer galera primeiramente eu vou dar uma pilotada nele aqui dá uma brincada nele e a gente vai nós vamos é fazer um teste prendendo ele em 10 10 Bugatti Chiron 2017 que é um carro super rápido e nós vamos descobrir se esse jato é capaz de puxar ou se ele essas 10 Bugatti estão capaz de segurar o jato mais rápido do mundo de subir tal bora fazer esse teste vou ó a pista tá ali ó vou mostrar pra vocês como é que tá lá o sistema mas antes vamos pilotar essa criança inclusive ó ele não sai do chão e ele não sai do chão e não ele não sobe na verdade é muito estranho eu vou precisar do do controle para poder pilotar ele mas ele não não sai do chão mas como não tem como eu pilotar aquele avião e ao mesmo tempo pilotar esse a gente vai dar uma gambiarra aqui ó ó ó ele não levanta ó tá vendo mas é muito rápido meu deus ai meu deus quebrei o avião véi você viu que ele não levanta mano quando é um avião normal ele tem que tá no ar pra voar ah mas eu quebrei a asa do avião meu deus agora vai ó quando ele tá no ar aí sim ó ele já tá 400 km por hora véi ele pega na vida real ele pega 3.000 se eu não me engano acho que é 3.000 controle não tá funcionando essa merda 3.000 e 3.000 km por hora já imaginou você pegar 3.000 km por hora já imaginou você pegar 3.000 3.000 km por hora véi aqui pra isso acontecer eu tenho que mexer nele vamos ver a parte de dentro olha aí a parte de dentro olha o Lego já tá 500 ali véi acho que nenhum avião aqui no GTA normalmente pegaria isso véi olha que louco olha lá ó top top sabe sabe que ele tem metralhadora não esse aqui não tem vamos lá hein ai travou bom galera estamos aqui na nossa pista olha ele lá foguete sinistro a pista é pequena porque a partir daí ele vai voar né já que ele não sobe e temos aqui 10 bugatron mano 10 bugatron como que essas bugats vão segurar de nata esse aviãozinho aí o x15 é muito simples galera temos esse mod aqui ó que chama o mod do just cause pera ai certo e a gente prende aqui ó então um tá preso certo aí a gente prende aqui e prende lá prende aqui prende lá vamos começar de lá pra cá agora bugatron maluco isso aqui vai ser doido vamos lá prende aqui prendeu? tem que tomar cuidado que não pode prender na rua tem que tomar cuidado que não pode prender na rua prendeu aqui prendeu lá vamos ver a coisa mais chata aqui é ter que configurar esses bonecos pra andar véi então ó como vocês podem ver todos os bugats todos os bugats estão presos ali no jato olha só caraca mano e esse cabo de aço daqui bom seguinte eu vou configurar aqui eles pra andar pra lá e eu vou configurar esse jato pra andar pra cá beleza? quando eu terminar nós voltamos para finalizar esse teste que só vai ser com 10 quem sabe nós colocamos mais veículos beleza? bora configurar aqui boa galera bora lá fazer esse teste vou dar o play aqui tá tudo configurado espero que meu jogo não crash a hora que eu tava dando rolê no jatinho vai um deixar assim a tela que fica melhor dá pra ver todo mundo um dois três vai não caraca não segurou não segurou não teve nem ih vai sumir o foguete velho que pena que não dá pra fazer de novo dá pra fazer de novo dá pra fazer de novo mas é é demora muito pra configurar os bonecos pra pra fazer aquilo ali eu não consigo acompanhar o jato velho tá carregando um monte de avião lá bom a gente pode testar galera tentando subir com um monte de carro o que que vocês acham? colocar uns 100 carros eu fazia bastante esses vídeos antigamente deu uma diminuída caraca moleque não dá pra seguir velho não dá pra seguir olha lá olha lá eu não consigo seguir velho ó ó ó ó ó se eu não mano sumiu velho sumiu avião é muito bolado cara é muito bolado ó 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 Olha lá, um desprendeu, ó Um conseguiu desprender Soltou ali do cabo a hora que ele tava puxando Caraca, moleque E o... E esse aqui, mano? Pilotou, não? Não deu nem tempo de entrar, eu acho, velho Galera, 10 bugar tirão Não foi capaz de segurar Esse jato aqui Fenomenal Vamos crachar, bugar o jogo de novo Certo? Vamos finalizar o vídeo Se vocês quiserem que eu coloque aí uma quantidade Imensa aí de veículos Pra tentar Subir, não sei se vai dar Vai ser possível A gente pode trazer um vídeo Mais pra frente, beleza? Então Bora brincar, bora brincar Depresso Olha lá Vai crachar de novo Vai crachar de novo Certeza É que no mouse aqui, mano É muito ruim de controlar Não tem o teclado numérico Já tão Sinistrão, velho Sinistrão Bom Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Vai crachar Vai crachar Quer ver? Eu vou tentar passar no meio da cidade O bagulho cracha, mano O bagulho Dentro da cidade É muita coisa Muita pressão Muita coisa pra renderizar E olha o que acontece O jogo simplesmente crachou Então Não esqueça de Deixar dicas Pra um próximo vídeo Com esse avião aí Quem sabe a gente traz aí Beleza? Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima Fui!